Você tem vergonha porque fica imaginando o que o outro está pensando de mim. O que o outro está pensando a meu respeito? Nós passamos a viver porta fora, nós passamos a viver na máscara igualzinho, Davi. Nossa afetividade, nossa sexualidade é mascarada. Que é prova maior do que isso? Do que a busca desenfreada que hoje existe pelo culto ao físico? Mesmo quando sabe-se que está criando uma pessoa artificial. Meu Deus do céu, quantas meninas hoje juntam dinheiro durante anos para poder turbinar o seio? E será que o namorado ou o marido não percebe que aquilo depois é de borracha? Podia inclusive colocar uma bombinha só pra do lado ali. Fulano colocou 300 ml. Fulano colocou o marido não percebe que 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 o